Olá, já ouviram falar do Jimbori? Há quem diga que é um ginásio para crianças. Há quem diga que é uma universidade para bebês. Mas não, não é nada disso. Jimbori é uma marca que cria programas para a promoção e desenvolvimento global da criança entre os 0 meses e os 5 anos. Foi criado em 1976 por uma mãe que procurava um espaço de navidades para o bebê sem desenvolvimento do seu bebê. Como não encontrou, procurava, criou o Jimbori. Na Jimbori encontramos vários programas que visam o desenvolvimento global da criança ao mesmo tempo que brincam, respeitando o ritmo de cada um. Temos águas em que o adulto participa com a criança, sendo ele o principal responsável pela promoção e seu desenvolvimento. E outras onde o adulto não tem que estar presente, que levam à promoção da separação adulto-criança. Os novos equipamentos são desenhados como equipamentos para crianças, criam desafios, inspiram a curiosidade e a criatividade. Inspiram também a aprendizagem. Podem encontrar-nos nas nossas lojas e em escolas. Levamos os nossos programas às escolas para que mais crianças tenham acesso ao Jimbori. As nossas lojas são em Canaxi de Cascais, no Funchal, em Leiria, no Blumear, no Restelo e em Matozinhos. As nossas equipas são multidisciplinares, com formação, experiência e desenvolvimento. Vamos aqui para si! Música Música